E no último domingo do ano teve um Gira Minas especial com 60 contemplados. Você confere alguns deles agora. Eu sou a Jaque aqui da cidade de Guaxupé. Eu estou aqui com a Renata, mais uma das contempladas. Eu comprei na loja da Jaque, que ela é pé quente. Eu comprei um Super Minascape da Silvana. Acreditei, fui sorteada. Eu sou o Alexandre de Botelho, comprei uma cartela com um cartel de São e fui contemplado. Meu nome é o Everson, sou de São Gonçalo, São Pucari e ganhei um Gira Minas. Comprei com o Daniel de Deus. Eu sou Cineira, bairro do Praião, ganhei mil reais na Minascape e comprei lá perto do Rex. Meu nome é Fabrício Marques, moro em Alterosa. Fui contemplado no último domingo em Gira Minas com mil reais. E é a terceira vez que eu ganho, comprei com o Cardão. Eu sou o Milton, morador daqui de Areado, mais conhecido como Bradoc. Ganhei no Giro da Sorte e comprei com a vendedora Michelle. Aqui é a Tiagão da Sorte, mais uma vez trazendo os prêmios para a Monde de Sião. Já foram 24 prêmios, agora o seu Luiz Antônio aqui está comigo. Está feliz, seu Antônio? Estou feliz. Venha comprar aqui com o Tiagão que dá sorte. Estou aqui com a Lilian, a ganhadora dessa semana. Com isso já enteramos 24 contemplados neste ano. Estou feliz, venha comprar com o Marcelo aqui, aqui é até quente. Eu estou com o Luiz Carlos aqui de Bonzambi, ele foi contemplado no Super Minascape, adquiriu comigo a Air Santini e venha você também fazer parte dessa corrente do bem. Fala Sul de Minas, estou aqui com o Cristiano Trevisan, aqui da cidade de Pouso Alegre. Ele adquiriu aqui com a equipe da Sorte e foi contemplado esta semana com um prêmio de mil reais no Gira Minas. Chama que a sorte vem. Parabéns a todos os contemplados, este é o Super Minascape, salvando vidas e realizando sonhos. Tchau, tchau.